Salve família! Estamos aqui com o grande campeão da BDA215. Há quanto tempo não havia o Bigão aqui, velho? Fazia tempo, hein, velho? Caralho! Você sabe mais ou menos quanto tempo, velho, que você ficou na limadeira? Mano, a última batalha que eu ganhei da aldeia foi o Apolo de Duplo. Caraca, mano! Antes da pandemia? Foi? Antes da pandemia? Antes da pandemia. Foi a edição que o Spinardi colou, hein. Foi a edição que o Spinardi colou, galera. Aí, ó, eu lembro esse dia. Faz tempo, hein, galera. Foi, mano, antes da pandemia mesmo, cara. Aê, mas você tá feliz? Conta pra nós a sensação, velho, que tá de volta aí. Não, tô feliz pra caramba, tá ligado? No começo das batalhas digitais eu tava meio... Ainda tô um pouco travado, com o pensamento meio opaco, eu fiquei muito tempo em casa, né, mano? E agora, tipo assim, querendo ou não, a vida chama, né? Então, eu tive a oportunidade de colar no Paraná, lá na Batalha de Pinhais, lá e eu senti que eu rimei bem melhor, tá ligado? E hoje aqui, graças a Deus, a gente conseguiu rimar melhor e, como falam os jogadores de futebol, saiu coroado com a vitória aí. Aí, atleta nato, mano, bigão, tá voltando em alta voltagem, certo, mano? Vai participar da BDA 4 Anos, é disso que eu posso falar. O trio dele vai ser revelado em breve, tá ligado, irmão? Você não merece, mano? É um monstro sagrado. Tamo junto, valeu! Tamo junto, então aguardem notícias, família. Já divulguei na live hoje a data e o local da BDA 4 Anos. Correm nas nossas mídias, nas redes sociais e fique sabendo de como vai ser a nossa festa! Tamo junto! Isso aí, família! E, ó... Acompanha lá os lançamentos, tá ligado? Essa semana aí, já foi feito um clipe novo do Bigão. Não sei fazer love song com o nome da música, Quem acompanhar lá no Instagram vai saber a data de lançamento. E tamo junto, é nóis. Siga o Bigão aí, mano. Big Mike MC, certo, mano? É Bigão agora, né? É, arroba o Bigão. Arroba o Bigão, mudou, velho. Tamo junto, é show. É nóis, tamo junto, irmão. É nóis, uuuh! É, arroba o Bigão.